Gente, pra quem tiver interesse, sou corretor Porto Seguro, fechando o Seguro Alto, tá ganhando um cartão de crédito, promoção imperdível na Porto. Chama no WhatsApp aí, sou corretor Porto Seguro, a hora é agora. Quer um desses cartões? Chama aí porque realmente tá bem fácil. Vai renovar o seguro? Renova comigo aí que vocês podem ter um desses cartões de crédito. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Santander. Chegou o meu cartão SX. Pois é, o pedido foi aprovado. Limitinho baixo, né? Mas foi aprovado aí. Importante aí, né? Que eu quis trazer um box pra vocês, atualizadíssimo aqui, 2024. Bora lá? Gente, quem puder deixar aquele like de grande tamanho, tá? Gente, tenho conta do Santander desde 2020, já tive o cartão NIC, já tive o cartão Elite e acabei encerrando. Mas, Júnior, por que você encerrou esses cartões aí que são cartões excelentes? Gente, por questão que não isentava no IAD, eu optei em encerrar. Pedi o SX e vou falar pra vocês. Ontem eu falei sobre o vídeo da conta Confia do Santander que acabou. Infelizmente acabou a conta Confia do Banco Santander. Imagina, por que a conta Confia acabou? Devido a ser uma excelente conta. Show? Vamos abrir aqui o cartão. Pra quem quiser, eu vou deixar aqui um novo card junto com o nosso site, manuals.com que tá aparecendo aí. Só você clicar e pode solicitar o seu cartão de crédito. Eu vou abrir aqui, né, a minha recomenda aqui. Vou abrir com calma que eu faço alguns cortes, né, galera? Pra trazer aqui pra outros canais. Pra quem quiser, tem TikTok, segue lá. Eu não sou fã de TikTok, né? Eu acho aplicativo de letro, mas a gente tem que colocar aí, né, matérias lá também. Tem o nosso site também. Então, como vocês estão vendo em primeiríssima mão, eu mostro aqui pra vocês. O SX é um cartão que se você gastar 100 reais por mês, você fica livre da anuidade dele, tá? Então, só gastar 100 reais por mês aí, você fica livre da anuidade dele. Ela é 100 reais, eu vou deixar o link de indicação da abertura da conta aqui pra vocês. Então, envelope simples, nada demais, né? Aqui vem o nome, o seu nome, certo? Abrindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. O SX eu optei pela versão Mastercard. Ainda, né, mantém aí, né, um papel um pouco melhor. Isso aqui é referente a setembro de 2024. Chegou via SEDEC, chega bem rápido, né? Olha só, gente. Chega o carteiro oferecer. Fica livre de anuidade ao gastar 100 reais. Ou, se você tiver conta corrente no Santander, cadastre e mantenha a chave PIX. Seu CPF e celular como chave PIX. Então, se você cadastrar aqui o CPF e chave PIX, você fica livre da anuidade, né? Cartões com limites não cobrante anuidade. Show, tá? Ele não pontua no Esfera, mas, dependendo das compras que você faz, até pode gerar uns pontinhos lá. Dependendo, tá, gente? Mas, CK, surpreenda, aproximou, pagou, né? Cartão sustentável, que é isso aqui. Ao produzir cartões e material reciclado, produzimos, reduzimos impacto no meio ambiente. Isso aqui é meio ambiente. No aplicativo UAY, consulte o seu limite. Meu limite, pra quem quiser saber, no final do vídeo, eu conto pra vocês. E o cartão é esse daqui. Não é nada demais. É um cartãozinho extremamente simples, como vocês podem observar aqui. Tá pedindo pra desbloquear o cartão. Aí, ó. Show, 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 show. O cartão vem aqui. Ele é crédito, tá, gente? Esse aqui é crédito. Crédito, mas crédito mesmo. Mas ele vem na função múltiplo crédito e débito, que vem aqui a agência e conta no verso do cartão, né? Então, gente, o cartão tá aqui, certo? Como vocês podem ver, vem aqui falando pra desbloquear e tudo mais. Vem a senha, nome do cartão, baixar o aplicativo UAY aí. Mas vamos lá. Pergunta que não quer calar. Show, não vale a pena a gente ter o Santander SX? Galera, é o seguinte. É o seguinte, galera. É um cartão que não te dá pontos, não te dá benefício algum. Tem que analisar primeiro se vale a pena, se faz sentido pra você esse cartão. Pra início é muito bom, porque ele é a porta de entrada para você fazer upgrade para o Elite. É a porta de entrada pra você fazer upgrade para o Nick Black. E também, né, posteriormente você pode fazer upgrade para o cartão Unlimited, que é um dos maiores cartões do Brasil. Então, você tem essa possibilidade aqui. Muitas pessoas acabam usando é... Tem esse cartãozinho aqui, certo? Maravilha aqui. Deixar ele aqui, bonitinho, né? Aí você vem e faz upgrade pra esse. E depois você trabalha upgrade pra esse aqui. Então, funciona assim. O legal é se esse cartão fosse assim, né, gente? Mas o banco acaba não optando aí, faz esse layout feito, certo? Então, tá aí pra vocês. Extremamente interessante, né? Um cartão, vamos lá. Dica pra você ser bem-sucedido no Banco Santander. Abra uma conta no Santander. Cadastre lá uma chave Pix. Ah, Jando, qual chave Pix? Tanto faz. Isso aí não vai interferir na sua conta. Só cadastre. Vai, confia em mim. Cadastre uma chave Pix. Certo? Movimente isso. Dá lá uma puta de uma movimentação. Não tem problema nenhum você fazer uma movimentação lá. Certo? Invista um pouquinho, invista um pouquinho ali, tal, aqui, ali. Você vai ver que você vai conseguir aumentar os seus limites. Ou se você não tem, você vai conseguir o cartão de crédito. Vamos lá, regra. Conta com a gente do Santander. Lenta desse salvo vídeo. Abriu uma conta com a gente do Santander. Cadastro lá uma chave Pix. Movimento. Ah, Jando, tem 50 mil, não tem 200 mil. Caramba, movimenta o valor que você quiser. 100, 200, 200, 400, 500, 600, 200, 200, 200. É, pá, não importa. Movimenta a bagaça. Certo? Fique sem pedir crédito. Invista lá 100 reais, 200, 600, 800, 1.200, 3 mil. Não importa, movimenta. O importante é movimentar. Depois que você movimentar, peça crédito. Cara, vai te aprovar crédito. Júnior, se não aprovar o SX, o que é que eu faço? Gente, você tenta. Você tentou em seis meses, sempre tenta dois, três, quatro bancos. Nunca fica em um. Muito erro aí, né? As pessoas cometem muitos erros em relação a isso, tá? A movimentar apenas um banco. Movimenta dois. Movimenta três. Movimenta quatro. Movimenta cinco. Ao mesmo tempo. Porque um você vai conseguir crédito. Isso vai ser assunto para o nosso próximo vídeo, tá? Então, é isso que você tem que ficar de olho. Tá aí pra vocês. Um excelente vídeo. Muito bem produzido. E tá aí, né? O SX atualizado 2024. Unbox dele. Se mantém ainda aquela folha um pouco mais grossa. Mas isso aqui é simplesmente papel, né? A gente não guarda isso. Já me joga fora. Deveria vir uma caixinha. Mas, infelizmente, aí. Os bancos, eles não estão trabalhando muito com as caixinhas aí mais, né? Tá aí pra vocês. Gente. Tá aí o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.